O que que você vai pôr aqui em cima dessa bancada de trabalho? Eu vou colocar quando eu conseguir dinheiro suficiente que pra comprar um computador eu vou botar ali um computador pra começar a trabalhar. É, né? Você faz aniversário dia 3 de março? Sim. E o que que você falou que você quer, vai pedir pro Papai Noel no final do ano? O que que você pediu? Um bebê reborn. Um bebê reborn? Então, então a empresa Lima Móveis de Pato Branco vai te dar esse computador e vai te dar bebê reborn, tá bom? Sim. Lindo. Pessoal, então vocês acompanharam aí a entrega dos móveis no apartamento e agora a gente vai mostrar o segundo vídeo aí e agora com os detalhezinhos de cada coisa, da cozinha, dos quartos, do banheiro detalhezinho de cada trabalho do pessoal. E eu vou deixar agora o Jean junto com o Rafa na cozinha, né? Já que ele gosta de cozinhar, porque a cozinha é dele. Vamos pra minha parte. A cozinha eu já digo, é minha. Cara, cada um vai pro seu canto aí, porque a cozinha é minha. Bora lá, porque a cozinha é meu canto. E o Rafa tá aqui, gente, ele vai explicar pra nós, pra mim nesse caso, né? E pra vocês também, o que que ele usou aqui pra poder fazer essa cozinha perfeita, cara. Tá muito bom, mas tá bem. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Jean, então aqui, ó. O que que tu achou do espaço aqui da bancada, cuba, posição? O espaço é incrível, né? E ficou muito próximo do fogão, geladeira, forno, tudo muito próximo. Eu quis cuidar todo detalhe aqui da parte da geladeira, pra que fique próximo do microondas, do forno, próximo da questão da cuba, parte do fogão. Então eu procurei cuidar todos esses detalhes aí pra ficar funcional. Que eu acho que antes de também, claro, estético, tem que ficar funcional. Então eu procurei cuidar todos esses detalhes ali, desde a questão da gaveta aqui, ó. Pode vir aqui e ver onde você vai cozinhar, o que você vai utilizar. O Kitelli falou antes ali que ele vai fazer uma janta bem bacana, vai convidar todos nós, o pessoal que montou os móveis. Vem pra comer o meu caldo de quenga, vocês tem que vir pra comer. Pode ser, pode ser. Já falaram pra eles, vocês falaram que pra eles é outra coisa. Sim, sim. Mas aí vocês tem que vir pra comer o meu caldo de quenga que eu faço, que o caldo de quenga é bom. Pode ser, pode ser. Do lado aqui, como você vai cozinhar aqui, então a gente fez um porta-tempero grande, tá? Que eu sei que você gosta de bastante, a Cris falou que você também gosta de bastante tempero e tal. Então aqui tu vai ter bastante espaço, ó. Será que atende? Vai te atender? Vai, bem mais. Ó, pode bater. Tô vendo que eu tenho que comprar mais potes pra poder dar conta. Viu, aqui então eu procurei deixar a parte das andas, vai ficar a questão do talher que você vai utilizar aqui e tal. Então tem a gaveta que você vai abrir aqui, que ela é uma frente inteira. Aqui também você pode utilizar pra pôr talheres também. E aqui onde vai ficar a parte dos talheres, a faca, a garrafa, a faca. Perfeito. Beleza? Eu falei com o divisor aqui de madeira, ó, com o faqueiro. E aqui é um faqueiro? Eu ia perguntar. Aqui é pra facas. Ah, sei. Ah, mas que topo que fica, galera. Vocês tem alguma coisa? Essas partes mais maiores, né, que o cara vai usar aqui pra cozinha aqui, vai ser bem de boa pra usar. Vai, vai sim. E não bate, né? Não bate. Pode bater. Olha aí. É feito pra body leader, ó, porque ultimamente não tem mais noção da minha força ali. Tá rolando. A Cris é que reclama, a Cris já tá sem noção da tua força, cara. Tá pesada a tua mão. É, ela falou aquele dia lá. Caralho, o maluco é brabo. Parte do toalheiro, tá? Então fiz ele fechado, não fiz ele aberto, tá? Então usou a toalha aqui, colocou aqui, fechou também. Tô gostando do marcimento. Engavetão aqui embaixo do forno. Olha, eles já até colocaram algumas coisas aqui dentro. E tá bem, olha, ele tá bem carregado, ó. Deve ter uns 30 quilos aqui dentro. E olha aqui, ó. Jean, então aqui você clicou aqui, ó. Vai abrir, certo? Perfeito. Olha o tamanho da basculante. Nossa. Eu acho que vai caber bastante coisa dentro. Cabe, cabe. E olha, pode ver o detalhe aqui, ó. A pateleira, tudo. Olha o sistema que nós usamos pra abertura da basculante. Então, sistema da Blume, tá? Com sistema de amortecimento. Então, chegou aqui, ficou. Fechou. Também aqui tudo basculante, tá? Três basculante. Puxador passante, não tem puxador. Abriu, certo? Perfeito. Soltou. Amorteceu. Aqui trabalhei com vidro, vidro canelado, com perfil preto slim. Tá? E ficou bonito isso aqui, hein? Com esses ledzinhos, cara, dá todo um detalhe diferenciado, né, cara? Dá um detalhe diferenciado. Eu fico imaginando isso aqui já nas filmagens, como vai ficar bonito isso aqui, não. Sim, sim, exato. Fora essa pedra, né? Que pedra bonita, cara. Aqui a gente trabalhou com o preto escovado. Nela, modelo slim, tá? Pode ver que ela é só dois centímetros de borda. E aqui a gente colocou também o rodapé de pedra. E aqui eu trabalhei com o painel no marmo da Guararapes. O que eu procurei fazer aqui, gente? Pode ver que são de cor. Então, aquele dia que nós viemos aqui, tu falou que era cozinha escura. Sim. Então, eu trabalhei com o material escuro, seria o marmo da Guararapes. E esse aqui é um material prático, fácil para limpeza, certo? Ó, porta de giro, tá? Sistema de amortecimento. Aqui, ó, gaveta. Então, além daquele, dessa gaveta que você vai ter para a telher aqui também, tu vai ter mais uma gaveta aqui, ó. Com divisor de inox. Aqui eu utilizei de inox. fundo, tudo com revestimento de alumínio. Que aí não fica aquele, aquela coisa, como é que é... É que a gente morou em região de praia, né? Então, as coisas lá costumam, costumam muito pegar ferrujice. Então, tipo, não fica aquela coisa enferrujada também. Exato, exatamente. Então, aqui a lixeira também de inox, ó. Tudo com revestimento de inox. Ah, mas lixeira, não é verdade. Aqui já tem um trident aqui dentro, ó. Sobrou algum ali, rapaz? Tô com medo da forma. Curtiu? Muito, Rafa, muito, cara. Que massa, que massa. Cara, o meu espaço ficou... O espaço do Guerreiro é o brilho, que pra mim é esse canto aqui. Sim. Porque é aqui que eu, cara, que eu trabalho, que eu gosto de desenvolver as coisas. Eu sempre gostei muito de cozinhar, por isso que eu tô fazendo nutrição. Eu gosto muito mesmo de montar e de agradar as pessoas com comida, no caso, né? De fazer comida. Inclusive, essa semana, quando eu vou fazendo os cardápios, às vezes eu monto. Quando eu vejo que alguém não gostou muito, tipo, me decepciona, sabe? Tipo, eu fico triste. Aqui, por exemplo, essa semana eu montei pra ela algo incrível. Só que como ela tá nesse processo do fisiculturismo, ela já não curtiu muito. Já me baixa uma decepção, assim, poxa, trabalhei bastante pra fazer isso. Isso me pega sempre. Eu gosto bastante de cozinhar. Fico testando várias receitas. Só essa semana eu testei 10 vezes um bolo de cenoura pra passar pra vocês aí no canal. Só pra vocês terem uma noção de quantas vezes eu testei esse bolo de cenoura. Pra vocês terem um bolinho. Cara, é porque eu gosto, realmente. Gosto mesmo de fazer isso. Isso é o meu hobby. Pra galera, é assistir futebol. Vocês, é o Grêmio, né? Que tomou 2x1 do Bicinho, né? Mas pra mim, aqui é o meu canto. Aqui é onde eu gosto de desenvolver as minhas coisas. Cara, brigadão, hein? Obrigado. Tô junto, eu até agradeço. Valeu. Que bom que gostaram. Agora é a vó. Quem faz a parte da lavanderia é a vó. Aqui cada um tem o seu cantinho. A parte da lavanderia é a vó. Tá bom. O Rafa esqueceu uma coisinha aqui, né, Rafa? Tem mais um detalhezinho. Tem mais um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? Então, assim, pode ver aqui, Jean, que assim, aqui tu tem uma pedra slim, certo? Perfeito. E aqui, onde a gente trabalhou, com a parte dos... Onde vai ficar os temperos. Com o tubo em alumínio e tudo com o revestimento em alumínio, certo? E um detalhe bem importante, Jean, que a gente sempre cuida, e eu vou explicar aqui pra você, que onde é fitado, a gente não fita só onde aparece, tá? Então, aqui, todas essas peças aqui, ó, que é cortada, elas são todas coladas. Tem embaixo, tem fita também? Tudo, tudo, exato. Puxa, cara, isso aí é difícil. Exatamente. Então, pode ver onde você passa a mão aqui, ó. Aqui embaixo, automaticamente, a pessoa quase não consegue ver, né, mas tem toda a fita de borda. Embaixo, o pessoal tá vendo ali, conseguiu pegar, né, José Marcos? Top, então, olha só. Exato. Aqui do divisor eu falei antes. Perfeito. Ficou bom. Então, bora lá, dona Elza. A dona Elza vai mostrar agora pra vocês aí. E o Rafa vai mostrar como é que ficou a lavanderia da dona Elza. Vamos lá, então, né, vó? Vamos. Aqui é o meu espaço. É? É, aqui é eu que comando tudo. A organização tem que morar aqui, no meu quarto. Sim, sim. E eu gosto de fazer tudo organizadinho, tudo bonitinho, nada fora. Sim, sim. Antes não dava, né, não tinha nada, só a máquina. Agora... Agora vai ter gaveta grande, olha o tamanho da gaveta. Então... Tudo com sistema de amortecimento, pode bater, não vai bater. Uma porta grande aqui pra pôr as vassuras, prateleiras, todo de beleza. Eu não gosto nada fora do lugar. E você fez um espaço maravilhoso. A resistência, né? Ele é resistente, né? Tem espessura bem... Sim, exatamente. E aqui, assim, vó, o detalhe. O Jean tá ali cozinhando, ali na parte dele. A vó tá aqui trabalhando. Fecha a porta aqui, ó. Ah, pois então. Pronto. Não atrapalha o vídeo dele e... Exatamente, exatamente. Aqui ficou uma bancada grande, como aqui a vó colocou uma máquina com ela abertura frontal, certo? A gente colocou a pedra inteira aqui, ó, pra facilitar. Que estão lá, tá aqui utilizando o tanque e tal. Tem uma bancada de acuna, uma bancada maior. Isso aqui que eu gostei, porque daí não ficou direto a máquina que foi embutida, né? Exatamente. Eu vou poder tá usando aqui, que eu amei, porque daí a máquina ficou certinha, vai ficar organizadinha. Olha aqui, vó, o que que eu fiz aqui, ó. Ah, tem um detalhe. Alguma roupa de cabide, que a vó tá utilizando aqui. Coloca aqui no cabideiro, lá, coloquei algumas peças até mesmo pra, né? Serve também até como banho de, tipo, varal, né? Pra você, ah, quer colocar algumas coisas aqui no cabide, você consegue utilizar. Puxador passante também aqui, vó. Certo? Então tem um armário grande aqui em cima, ó. Então, a gente procurou fazer o quê? Utilizar como espaço aqui também, ele é um pouco mais pequeno. Então a gente procurou utilizar mais espaço, porque aqui você tem uma passagem, né? Então a gente não fez nada aqui pra não atrapalhar a circulação. Mas também você vai ter um outro armário aéreo, tem iluminação de LED. Então, trabalhando com o perfil de LED. Eu amei. Gostou? Aprovado? Aprovado? Imagina. Tá aprovadíssimo. Tudo o que a gente precisa, tu colocou aqui, vó. Vai entender. Vó. Vó. Então vamos ver a chuta. Tudo vai entender. Agora só falta o pão aqui pra assar a picanha. Ah, é verdade, né? A vó teve esses dias lá em Pato Branco, tu foi lá no sítio, pôs um lá com nós. Foi ser lá no sítio dele. Comemos uma picanha, né, vó? E tu assa uma picanha. Como a ninguém. Que bom, que bom. Nem os gaúchos assam. Ah, que legal, que bom, né? Até o câmera comeu uma picanha, né? Ah, que legal. Provou a picanha? Bom, então aqui também tem mais uma bancada, certo? Fiz ela suspensa, tá? Com apoio aqui embaixo. Então vai ter mais uma daquilha de couro, ó, o tanque, torneira. Vamos ver se já tá funcionando aqui. Olha aí, ó. Oh! Ah, que chique. Olha aí, ó. Já tá funcionando, ó. Tá? Mais uma masculina também aqui, certo? Aqui fiz uma tampa aqui, ó, vó. Pra questão, ah, não tá utilizada a churrasqueira aqui. Tá questão de cinza e tudo mais, né? Exato. Tampou aqui, pronto. E outro detalhe bem importante, vó, olha aqui. Aqui é um espaço que tá aberto hoje, né? Sim. Essa sacada. Dá uma chuva com o vento que vai molhar aqui. Certo? Como hoje nossa máquina de borda que cola, esse acabamento, aqui, ó. A gente tem uma máquina que ela cola e ela faz a blindagem do material antes de fazer a colagem da fita. Então, se porventura molhou essa peça aqui, não vai ter problema. Ela não vai estufar porque ela fez a blindagem da peça antes. Tá bom? Então não se preocupe. Ótimo. Choveu aqui, molhou e tal, pode deixar que não vai ter problema. Não vai estragar a peça. Que maravilha. Agora, só pra ficar bom aqui, eu vou falar assim, agora eu vou lá, vou comprar uma carne, vou fazer pro lima, vou fazer um... Vamos. Com certeza, né? Mas daí, como compramos a carne, tu assa porque eu sei a saúde. Já não sabe. Diga assim, vó. Não, acho que vai lá, então pega a carne, já vem aqui, já faz aqui. Já fizemos aqui mesmo. Eu gostei desse espaço aqui, né? Que bom, que bom. Vó, então vamos ver a sala como ficou? Vamos lá. Olha aqui. E o que eu gostei aqui, né? Cris, olha quanta entrada entra ali, sai aqui, passa aqui, ó, né? Tudo prático, né? Que bom, né? Então, aqui, vó, parte do móvel e da TV. O que a gente fez aqui? Móvel baixo aqui com gavetas, tá? Os gavetões grandes aqui, puxador cava, certo? Pegou aqui, abriu o puxador. Olha, também tem bastante coisa aqui dentro, olha. Bastante, olha quanto tempo eu fazia que eu não via CD, olha aqui, ó. Eu tenho DVD ainda, olha aqui, ó. Ah, que chique. Há anos de olivão. Ah, sim, sim. Isso aqui tem filme de terror, tem tudo bom. Ah, olha aí, ó. Isso aí é meu. Não é da Cris do Gê, é. Tudo teu, teu mesmo. Tudo meu. Ah, fazia tempo que eu não via CD. Ó, então olha aqui, ó, pode ver. Olha quanta coisa tem nessa gaveta aqui, tá? Abrimos toda ela, é a abertura total da gaveta. O trilho não aparece, todo trilho oculto. Tá, então pode bater, pode chegar ali que ela vai amortecer. Bom, tu quer passar, limpar com a sombra ali ali, não tem trilho. Não tem trilho lateral, aham. Aí foi feito o painel, base embaixo, toda a parte da base. Painel todo engrossado, detalhe do LED, olha, que bonito aqui que fica o detalhe do LED. Então, iluminação de LED aqui, ó. Trabalhei com duas cores aqui, o MDF marmo da Guararapes e o savana da Guararapes. Então, pra dar esse contraste, né? Então, com detalhe escuro e com detalhe madeirado. Ficou top, ficou muito bom. Que bom, que bom. E aqui o sofá, pode sentar, vó, fica sempre em casa, vó. Fica à vontade, fica à vontade, senta aqui e veja se ficou boa a altura da TV. Se o pessoal não colocou muito alta, que aproveita que a equipe tá aqui. Precisa mexer, nós já vamos mexer. Ficou bom? Não, tá, tá perfeito. Que bom, que bom. E nada. Acho que vou ir com o Gianda aqui, que a televisão dele é minha, tá no quarto. Mas ficou, ficou muito. Ó, o detalhe da cozinha também. Aqui, vó, a gente não falou com o Gianda isso ali. Aqui eu fiz uma bancada em volta do William. Essa bancada aqui pra, ah, você, vamos supor, não quero utilizar a mesa ali. O Gianda tá fazendo lá, que ele falou que vai fazer pra nós. Como você tem que vir aqui, agora eu esqueci. Caldo de quenga. Caldo de quenga. Olha, caldo de quenga. Olha, eu não tinha escutado isso aí. Sério, não, a gente achava que vocês tinha escutado. Se deixa. Olha, é porque vocês vão ter que voltar agora pro Paraná, é muita viagem. Senão eu ia levar vocês pra comer caldo de quenga hoje. Olha aí, cara. Tem um local aqui que serve caldo de quenga, que é o Alaká, que inclusive é nosso parceiro. Olha, o Gianda não gosta muito de caldo não, Gianda. Mas olha, é top. É tipo assim, é bastante aipim, bastante comida e tal, vocês vão gostar. É bom, só porque é aquela coisa, né? Tem que aguentar depois a saída, porque... É forte, é forte. É bárbaro, é verdade. Não, então como nós vamos fazer uma viagem, querendo não, um pouco longa, eu acho que vamos deixar pra outro dia, porque daí a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Gianda, então aqui a mesa, ó. Essa bancada que eu fiz aqui em volta do William, não fiz ela reto aqui, ó. Tu tem criança e tal, até mesmo tipo um adulto, passa aqui, vai se bater aqui, não vai ter problema, não vai se machucar, tá? Então ela, olha aqui, ficou bem reforçada, toda trafusada, certo? Então essa bancada aqui, ah, não quero utilizar a mesa ali, vou fazer alguma coisa aqui, coloca umas banquetas aqui, umas cadeiras baixas aqui, toda aqui mesmo. Exatamente, aham. Ó, aqui ó, vai sentar a Cris aqui, a avó, a nenê ali, ó, tá cozinhando, já serve eles aqui. E a altura ficou boa até pra botar aqueles puffzinho quadrado, eu tava falando pra Cris. Exatamente. Se a gente quiser botar puff quadrado, que a gente recebe muita gente, né? Às vezes se o puff quiser transferir ele pra sala, tu consegue transferir. Pronto, ó, a princípio aqui, ó, foi trabalhado com 75, que é pra altura de, ó. Ó, aqui ó, tem a cadeira aqui, já sentou aqui, ó, fica à vontade, gente, ó, a geladeira tá ali, quer fazer o caldo ali, ó, tô aqui, já é quase 11 horas, já tá batendo a fome, né? A nenê aqui falou que tá com bastante fome, né? Já tá com fome, filho? Já. Pendouro. Ô, Rafa, quer um vinhozinho? Um vinho tem. Ah, deixa eu ver que hora que, ah, eu não vou porque Deus tem que viajar, não dá, não, não, deixa pra próxima, então, tá bom, então, vamos ficar com a próxima. Pessoal, lembrando, né, que tudo isso ficou dessa forma aqui, porque nós temos profissionais lá dentro que tão todos os dias dando o seu melhor, tá? E eu agradeço a Deus todos os dias pela equipe que eu tenho, pela família que eu tenho, porque eu sempre falo, a família é isso aqui, é todos nós aqui, né? Então, que nem eu falei, eu não conhecia o Jean e a Cris, conheci faz dois meses, tive oportunidade de avó e tudo mais, e já fazem parte da minha família, tá? Vocês são pessoas maravilhosas, eu agradeço por isso, e toda a equipe que tá lá e fez com que isso ficasse dessa forma, produzir isso aqui, se eu te contar o tempo que nós produzimos isso aqui, você não vai acreditar, foi quase dois meses, mentira, tô brincando. A equipe fez isso aqui em uma semana, tá? Então, a equipe começou na segunda, na segunda-feira e na sexta-feira finalizaram tudo isso, sábado carregaram o caminhão, e veio toda a equipe de montagem que deram o seu melhor pra que isso ficasse dessa forma que tá aqui. Outro detalhe também dos projetos, tá? Então, assim, como hoje nós temos muitos parceiros arquitetos, em parceria com a empresa, seria injusto da minha parte eu escolher um, porque que nem eu falo, a gente quer todos eles bem, são todos nossos parceiros, pra fazer isso aqui. Então, esses projetos quem fez foi eu, à mão, uma noite lá na empresa, tá? Então, eu peguei isso aqui e olhei e falei, caramba, o que que eu vou fazer aqui? Vamos desenhar, vamos ver como é que fica. E fui rasurando, fui rasurando, até os projetos devem estar por aí, né? Então, foi desenhado, é o mesmo que desenhei, questão de cor e tudo mais, e fiz isso aqui. Não sou arquiteto, tá? Mas desenvolvi um projeto que eu acho que ficou bom. Nossa! Então, eu quero agradecer vocês, agradecer toda a equipe aqui, os colaboradores que estão aqui hoje. Obrigado, obrigado por ter feito dessa forma que vocês fizeram aí, que nem eu sempre falei, todo amor, todo carinho. Como vocês são despojados, alegres e tal, vocês trazem uma alegria legal, sabe? Mostram assim, transmitem isso, pelo menos. Eu não sei se isso é o normal de vocês, vocês estavam felizes também já de estar participando do projeto, mas, cara, é muito legal mesmo. Gratidão mesmo por tudo que vocês fizeram. A gente ficou muito feliz de conversar com vocês, conhecer vocês mesmo, assim, é... Estar junto com vocês mesmo fez a gente, durante essa semana aí, contente demais. Ao Sidney, né, que foi o que mais eu troquei ideia ali, porque a gente conversou bastante. Obrigadão mesmo aí, em nome do Sidney, agradecer mesmo todo mundo, gente. Que nem eu já falou agora ali, tipo, não sei se é o normal, mas é, tá? Então, a equipe que eu tenho, eu sempre falo até a melhor equipe. E eu agradeço por eles, tá? Por ter essa equipe maravilhosa que eu tenho aqui. Esses dias nós fizemos uma entrega por um cliente, né? E é tão gratificante quando você vai entregar uma obra, uma bombinha, assim, e o cliente fala, Rafa, viu, parabenizo toda a equipe, porque são pessoas bacanas, pessoas que vieram aqui e, viu, vieram, montaram, organizaram, limparam, deixaram tudo da melhor forma possível, né? Então, são pessoas aí que eu admiro muito. Pessoal, então a gente vai mostrar agora o detalhe do quarto, né? Eu sempre fui mais a menina que eu gosto de trabalhar, gosto de estudar bastante, né? E o Rafa vai explicar um pouquinho aqui do quarto, porque como o pessoal da Cazes vai ficar na sala, tudo, então aqui é o momentinho que eu vou conseguir me concentrar, né? Então o Rafa fez um trabalho bem bacana, porque até o quarto de apartamento é menor, né, Rafa? Sim, exato. Não dá pra trabalhar tanto, assim, que é menorzinho. Até que nem eu comentei antes ali, que esses projetos eu fiz à mão, certo? Aquele dia eu tava aqui, coloquei no desenho, desenhei o espaço, tinha as medidas aqui, falei, onde é que eu vou pôr essa cama? Daí liguei pro Jean, falei, Jean, qual o tamanho da cama? Não vai ser aquela vendedora, não vai ser aquela de dois metros, aquela de um pouquinho menor, mas mesmo assim, então aqui, ó, beleza, o que que eu fiz? Deixei o espaço pra cama aqui e utilizei em todo o espaço de cima, parte de armário, certo, cobertura toque, gavetas, então tu vai ter aqui a gaveta do lado de lá, mais gavetas ali também, puxador pra sempre, tá? Ó, puxador pra sempre. Aqui fez as prateleiras aqui pra calçados, tá? Tudo com sistema de amortecimento. Aqui trabalhei com um envoltório de 18, certo? E trabalhei com duas cores aqui, Cris. Trabalhei com uma cor, um cinza mais escuro e detalhezinha amaneirado com os detalhes dourados. Eu sei que tu é negócio de detalhes dourados. Então aqui, ó, a gente trabalhou com os detalhes dourados, certo? Isso aqui é um material da Santa Luzia que deu esse acabamento, iluminação de LED embutida, o detalhe do LED com uma luz mais quente. E o pessoal lá tá comentando que aqui foi feito separado até, né? Separado, exatamente. Se precisar desligar, ó. Então aqui veio aqui, ah, o Jean foi dormindo. Ah, exatamente. Ah, quero desligar esse aqui, quero desligar o de cima, quero desligar o de baixo, tudo separado. Não é? Porque, querendo ou não, como é que nem eu falei, a gente estuda bastante. Às vezes aquele momentinho de deitar tudo pra não ficar sentado consegue ter aquele descanso ali, descansar o corpo e conseguir estar lendo, né? Então a gente ficou muito bacana, o Raul, trabalhei com um espaço surreal, né? E o que eu pensei, Cris, aqui, ó, pra facilitar, hoje não tem a cama aqui, mas a hora que você colocar a cama aqui, ó, você vai ter uma área na parte de cima, pra você não precisar subir em cima da cama, você vai ver a lateral aqui, clicou na porta, certo? Abriu, aí vai estar a parte dos cabineiros, onde você vai pegar o cabineiro aqui, ó, puxou, exatamente. Então, ó, pinto. Soltou. Ainda mais que eu ia ser um biquininho. Isso faz ali, ó, e só com toquezinho foi, né? Exatamente. Se eu não, já foi. Fechou. Cris, aqui eu fiz mais armários também, pra você aproveitar esse espaço. Então, vamos supor que esse tapete aqui, ó, vai ser praticamente o tamanho da cama, né? A cama é até um pouco menor. Então, aqui vai ter espaço igual pra você vir aqui, conseguir acessar os armários, tá? Então, vai ter porta aqui também, tudo com o sistema de amarecimento. Soltou a porta, não se preocupe, ela não vai bater, certo? Aqui também, ó, prateleiras. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas que é fundamental, né, Rafa? Tipo, de tu botar a porta e a porta, ela acabar não batendo com tudo, porque estraga muito o espelho também, né? Sim, 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 sim. Olha aqui, Cris, então foi feito pra teleiras. Até já tem algumas coisas aqui, então eu acho que vai ter teleira super bem, vai caber todas as coisas aí. Você acha que cabe? Cabe, tá bom. Tá bom. É que é bom. Cris, então aqui, ó, aqui ficou de fácil ter o camarim. Então vai vir aqui, se maquiar, fazer o camarim. Então aqui, trabalhei com detalhe no espelho, com iluminação de LED e mochila no espelho, certo? Então, o liga também ficou aqui, ó. Lula principal. Ai, que legal! E o quadro do LED. De partida que não tinha visto, ó, sempre daria... Exatamente, tem a paralela, né? Então, tipo, se você ligar ali, você pode ligar lá, desligar aqui. E colocou aqui o bolete. Aqui a gaveta foi feita com as colmeias em acrílico, certo? De colocar brilho, colar as joias aqui dentro, tá? Sistema de amortecimento. Chega ali e amortece. Nossa, perfeitinho. Surreal. Já fico pensando, né? Me arrumando, pra sair ou no dia da competição, sentado aqui ou até estudando, né? Como eu falei, gosto de estudar bastante. E aí, esse passinho aqui vai ser maravilhoso aqui. Vai ter bastante vídeo pra vocês daqui. Cris, gostou da cor, distribuição, da divisão? Ótimo. Eu acho que é uma das coisas, né? Como foi presente, a gente falou até pro Rafa, né? A gente não quer ficar escolhendo a coisa que a gente achava o justo, né? Mas hoje a gente sempre foi mais na questão do escuro, tudo. E ficou muito top. Que bom. Mas que bom, eu agradeço. Que bom que você gostou do quarto. Eu fico feliz com isso. E que vocês possam desfrutar tudo isso com muito amor, com muito carinho. Vamos aproveitar com isso. Vamos ver o banheiro, né, gente? Vamos lá, vamos lá, processando o banheiro. Cris, então aqui, ó. Do detalhe do banheiro. Então, na parte de... Aqui eu fiz uma pedra slim também, pode ver, a pedra é fina. A pedra aqui eu padronizei, a pedra que eu usei tanto na cozinha, eu usei nos banheiros também, na churrasqueira. Trabalhei com o preto escovado, com a borda slim, 2 cm, válvula clique, cuba de pedra, cuba esculpida de pedra, torneira preta, tá? Essa torneira foi eu que escolhi pra você. E daí, aqui, ó, ela já tá funcionando aí, ó. Certo? Então, aqui tem uma basculante, aqui, Cris. Trabalhei com o puxador shell da Zen, certo? Você tá na basculante. A abertura dela aqui, ó. Ela não vai descer com impacto. Também tem um gavetão interior aqui, ó. Ótimo. Guardada. Acabou bastante coisa, né? Só um toalhinho. E tem os armários superiores. Ó, pode acampentar o espelho aqui, ó. E espolha abrir, que ele se dá vontade. Porque é uma das coisas também que o banheiro e o apartamento, normalmente, eles são sempre pequenininho e compacto, né? E às vezes não dá pra guardar muita coisa. Então, ficou muito top, porque além do gavetão aí embaixo, que já dá pra guardar bastante coisa, e essa parte aqui também, né, Rafa? Ainda tem, a Rafa colocou os espelhos e aí fez armário dentro, ó. Então, cabe. Tudo que a gente tem vai caber aqui, tranquilo. Acho que vai sobrar até espaço. Que bom, que bom. Fico feliz. Aprovado. Não vai faltar. Mais que aprovado. Beleza, que bom. Agora vamos com um quartinho, gente, que esse quartinho também, vou falar pra vocês que hoje a gente tinha imaginado mais ou menos como a gente queria, né, apesar de ter a Maria. A Maria, ela gosta de dormir mais com a mãe e só ela não tem jeito. Ela sempre foi de dormir com alguém, ela não gosta de dormir sozinha, né? Então, ela optou por ficar no quarto com a mãe e a gente aproveitou pra utilizar esse espaço aqui como nosso espaço de trabalho, né? E aí a gente mencionou pro Rafa o que a gente precisava, principalmente agora, pro trabalho do fisiculturismo, que a gente precisa ensaiar muito a coisa, a gente precisa se ver e se olhar muito, né? E precisa ser no contexto geral. Só que aquela coisa, ao mesmo tempo, com a Maria, a gente precisava de um espacinho pra guardar ainda algumas coisinhas que fiquem aquele quartinho do... guardar as baguncinhas, né? E aí a gente falou pro Rafa, mais ou menos, que a gente tinha em mente o meio do Jean, e o Rafa se dispôs a fazer, gente, e que ficou muito top aqui. Dá pra dizer que tem alguma coisa ali atrás, Rafa? Você vê, não aparece só o espelho, né? Então, assim, Cris, realmente, como tu falou aquele dia, quando a gente veio aqui, que você falou esse espaço que vai ficar pra pôr as bicicletas e tal, e eu preciso de espelho e iluminação. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Esse móvel, eu fiz ele com 40 de profundidade, tem três portas de perfil, pode ver aqui que tem o sistema TOC, então a gente trabalhou com o perfil de alumínio, e o espelho Borda Slim, não aparece a borda, e espelho prata, certo? E na parte de dentro, prateleiras, olha quanta coisa tem aqui, ó. O pessoal que eu falei pra vocês, que a pessoa gosta de estudar e de ler, sim, sim. Livro desde a infância, tudo, tudo que a gente veio trabalhando, que a gente falou pra vocês sobre a questão da mentalidade, né? Uma das coisas foi através de livro, através de pessoas que começaram a estudar um pouco mais sobre a questão do mental, né? Então, era o que a gente queria trazer pro pessoal, porque às vezes tu conseguiu o efeito de emagrecer, Rafa, tu às vezes consegue, mas o manter no seu edifício e saber lidar, porque a gente sabe, hoje em dia, principalmente, de todos os perigos que a gente passou na nossa vida, que sempre vai acontecer, a gente sabe que vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa que às vezes dá aquela desestabilizada, né? Então, hoje a gente achou que agora era o momento de como a gente alcançou o nosso objetivo, que era o momento de a gente ir buscar mais informação e estudar pra começar a ajudar as outras pessoas, né? Que legal, que bacana. Pra também chegar onde a gente chegou, porque a gente sabe que tem bastante gente, principalmente no mundo atual, é o emocional, né? Sim, sim. Então, ah, deu um problema financeiro, ou perdeu algum familiar, porque muita gente sofre com uma perda de um familiar, né? Sim, isso. Algumas conseguem lidar mais rápido, umas mais tranquilo, outras passam por um sofrimento muito grande, então a gente tá buscando realmente essa melhora, então nada melhor do que buscar conhecimento. E eu acho assim, Cris, o trabalho de vocês hoje, é que nem eu falei, eu há um tempo que eu sigo vocês e eu acompanhava, eu admiro a superação deles, o foco, tudo que vocês fizeram pra vocês alcançar o que vocês alcançaram e olha quantas pessoas, aquele dia que vocês foram lá na empresa, tava esperando vocês pra ir lá abraçar e falaram, olha, vocês são de verdade, né? Então assim, a diferença não só no físico, mas enfim, saúde, que nem tu falou, isso é bem importante, quantas pessoas vocês estão olhando a alimentação de vocês, o que é saudável, o que é, entendo que você pode, eu acho bem bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tava essa semana, quinta-feira, nós somos jantar, lá em Pato Branco, nós somos lá de Pato, e passou um casal por mim, falou, viu, vocês são madurinho? Eu falei, sim, somos. Ah, eu tô vendo o trabalho que vocês estão fazendo pra gente, eu tô ansioso pra ver a entrega do apartamento, então, olha, viu, é assim, a Cris sempre fala, nada acontece por acaso, né? Então tem um Deus aí do impossível que faz, ele não nos abençoou, como eu falei, nos abençoou, que hoje eu tô abençoando vocês e não teriam, sabe, tipo assim, sabe quando eu falo assim, olha, viu, que orgulho de eu poder tá fazendo isso pra vocês, e eu não tinha outras pessoas, assim, sabe, eu falo, cara, vocês merecem isso aqui. Acho que quando a gente passa pelas aprovações, a gente não entende no momento, né? E aí, quando a gente chega num objetivo e diz assim, olha, eu precisava tá aqui, talvez que era o suportador de outra pessoa, né? Então, realmente, hoje a gente só tem a agradecer o trabalho que vocês fizeram, mesmo isso incrível, pessoal receptivo, Rafa também recebeu lá na casa dos pais dele, também super tranquilo, super atençosa, sua esposa também, maravilhosa, a gente só tem a agradecer mesmo. E chegou o dia, foi feita a entrega, os móveis gostaram, ficou bom, agora é só utilizar, porque nem eu falo, com muito amor, com muito carinho, né, vão receber muitas pessoas aqui que vão tá aí. E pra vocês terem uma noção, gente, é em todos os espelhos, ó, é só um toquezinho mesmo, tá mais numerado, que às vezes a gente não gosta de ficar sujando o espelho, né? Então é só um toquezinho, tocou só na pontinha, puxou, já tem aqui o armário pra guardar as coisas. Acho que isso aqui é ação de bastante mulher. Tem um espelho por trás do espelho, que as coisas tem espaço pra guardar e deixar organizado. Ah, sim, sim. Claro que assim, Cris, como o tempo, querendo ou não, a gente veio segunda aqui, então praticamente foi começado a montar na terça, então nós montamos em quatro dias, né, a princípio foi colocado as coisas aqui dentro, mas não tivemos tempo assim pra conseguir, mas agora vocês estão aqui, agora vão organizando e colocando da forma que vocês preferem, tá bom? Então é fato, já pensou, de enxergar agora e a gente vai conseguir hoje dormir, pelo menos. Sim, sim. E o detalhe do LED, Cris, pode ver aqui que a gente colocou o detalhe do LED com o acabamento e o liga e desliga ficou aqui, ó. Ele vai utilizar aqui. Aprovado? Tá demais. Que bom, que bom. Agora nós vamos pro banheiro e pro quarto da mãe e da Maria. Vamos lá. Então agora vamos ver o banheiro, ó, como que ficou? Fala. Nós já vimos antes, certo? Mas eu vou explicar os detalhes, então. Aqui eu trabalhei com a pedra no preto escovado também, pedra slim, cuba esculpida de pedra, válvula clique, ó, torneira já tá funcionando agora, né? Chique! Torneira preta, tá? E aqui também, o mesmo armário que a gente fez lá pra Cris, foi feito aqui pra vocês também, tá? Então vai caber bastante coisa aqui, ó. Utilizou aqui, ó. Olha quanto espaço. Nossa, bastante espaço mesmo. Colocar aqui, né? Produtos que você vai... Isso aqui, ó. Espessura, né? Tudo de 18 milímetros, né? É. É coisa que tu não é, que os armários tu compras e ele já dá direito. Sim, sim. Suspenso do chão, pra questão da limpeza, facilita pra parte da limpeza. Trabalhei aqui com puxador ponto da Zay, certo? Duas portas de giro, também com sistema de amortecimento. Se o tom não vai bater. Ótimo! Provado, vó? Ah, provado. Que bom. Provado que sim. Vamos ver o quarto da Maria? Então vamos chegar aqui, vamos lá. Maria, gostou do quarto? A Maria tá com fome. Ela falou, tô com fome. Já é quase 11 horas, não fomos almoçar. Então aqui, vó, o que a gente fez? A parte do roupeiro, tá? Pode ver, a abertura da porta abriu. Ficou um móvel grande, tá? O espaço também aqui, a gente utilizou todo o espaço. Quatro portas de giro. Então, espaço cabideiro extensível, prateleiras, gavetas. Trabalhamos aqui com puxador, vó, pode ver um puxador redondo, certo? Ele é em MDF, feito a pintura na cor do material. Então aqui a gente trabalhou com a areia da Guararapes e o rosa milkshake da Guararapes. E daí a gente fez a mesma tonalidade, certo? Sendo que aqui é uma pintura que nós fizemos pra ficar igual a cor do material. Uma pintura. Uma pintura. Então pode ver, ficou. E a abertura da gaveta, olha. Aqui, olha o detalhe aqui também, vó. Então aqui pra... Essa gaveta aqui é uma gaveta praticamente de quase um metro. Tem as colmeias em acrílico, onde aqui fica pras roupas íntimas. Ótimo. Pode bater, vó, que não vai ter problema. Não vai? Pode bater com força, que não vai bater. E daí aqui, a parte do painel cabeceira, a gente trabalhou com duas tonalidades, que nós usamos aqui no quarto, que seria o areia e o rosa milkshake. Fizemos as dilatações. Acabamento meio de meio, que a gente faz pra não ficar aquele painel liso e dar esse contraste que fica uma cor com a outra. E a gente fez um armário aqui também, pra, vamos supor, caso o espaço aqui não atenda, tem mais um armário grande aqui que tu vai poder utilizar. Certo? Sendo que aqui tem tudo portas e giro, ó. Olha, tem ter roupas aqui dentro e tá sobrando espaço, indo pra utilizar mais ainda, tá? E a vó veio até combinando, eu não sabia, tô no quarto, ela veio combinando, olha vó. Que hora é que não, eu não sabia. Mas a vó falou que faz uns dois dias que tava quase sem dormir e sonhou. Sonhei. Que vó, que vó. Sonhei. Sim, sim. Daí a bancadinha, vem aqui, vem aqui, Maria. A Maria, ela tá feliz, mas ela tá com fome, é por isso, ela bateu a cabeça aqui, você falou que bateu a cabeça? Ah, eu bati a cabeça no sofá. Ah, e aí, mas não foi lá. Eu não fui abrir ele. Ah, então tá bom, mas já passa, tá? Gostou da bancada aqui, Maria? O que que você falou que não, eu fiz essa bancada aqui pra você estudar, e essa bancada aqui eu fiz aqui, ó, pra você pôr na sua maquiagem. Gostou? Pode bater a gaveta, vê se ela vai bater. Não bateu. Ela falou que essa aqui vai ser a mesa de trabalho, que ela vai, como é que vai ser o nome do teu canal? Maria Roblox. Maria Roblox. Olha que chique. E daí você falou que essa aqui vai ser a bancada de trabalho, ó. E o que que você quer, e o que que você vai pôr aqui em cima dessa bancada de trabalho? Eu vou colocar, quando eu conseguir dinheiro suficiente, pra comprar um computador, eu vou botar ali um computador e começar a trabalhar. É? E que computador que você quer, que você precisa pra trabalhar? Computador que dá pra pessoas altas. É? Então, você faz aniversário dia 3 de março? E o que que você falou que você quer, vai pedir pro Papai Noel no final do ano, o que que você pediu? A bebê Riborne. A bebê Riborne? Tá bom? Sério? Hã? Você quer ou não? Hã? Mas ficou feliz? Hã? Lindo. Então vai ganhar o teu computador aqui, pra pôr aqui, tua bebê Riborne, que você vai... E daí então o computador vai ser pra você trabalhar de presente de aniversário e de Natal vai ser bebê Riborne, tá bom? Linda. Pessoal, então realmente chegou o grande dia que foi feito a entrega desse apartamento, que ficou lindo, maravilhoso. Nossa, demais, ficou excepcional. Que bom, que bom. E você desenhando no papel uma coisa, mas você vê isso aqui pronto assim, ó, é gratificante. Então que bom, tô muito feliz. Vó, que bom, obrigado, também gostou dos móveis, a Cris também, o Jean, a Maria também gostou do quarto, né Maria? O Patrick também acompanhou nós até na vinda, nas conferências de medidas, na entrega, na fabricação. É o meu parceiro de viagem aí, geralmente onde a gente vai, ela acompanha nós aí. Agora é casa de rinco. Sim, sim, agradecendo aí todo o pessoal que produziu esses móveis, a equipe que eu tenho, parabenizando essa equipe maravilhosa que eu tenho, o pessoal da montagem que fez com que isso ficasse dessa forma aqui. Só tenho realmente a agradecer, né, tanto você, os seus sócios, o Patrick e todo o pessoal que me montou fez um trabalho aí excepcional. Como a gente falou, dá pra anotar o quanto vocês gostam de fazer isso, o quanto vocês têm um respeito entre si, uma comunicação surreada, né? Que bom, Pris. Parabéns pelo trabalho que vocês continuam assistindo. Obrigado, amém, amém. Obrigado. É isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal da Cris. Não esqueça de não se inscrever. Ela sempre esquece, eu tenho que lembrar ela. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, ative o sininho, comenta bastante. Já vai ficar marcado nos comentários do Instagram também, aqui do pessoal do Lima, móveis com design. Isso aí, eu tô tentando, eu sempre vou, móveis submed... Não, com design. Com design. Móveis com design. Então vocês aproveitem já pra assistir lá também o Instagram deles. Chamam, eles fazem pro Brasil inteiro e já peçam seu orçamento. Show. Show. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E agora vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos, né? Vamos, Mariana? Vamos comer, tá com fome, né? Então, vamos almoçar. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.